Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei se vocês vão ver esse vídeo. Olha a perninha do meu óculos, arrancou. Nós vamos mandar botar. E aí, como é que estão vocês também? Eu tô bem, graças a Deus. Então, pra quem não me conhece, eu me chamo de Ceará, hoje eu pedi o Baitaba, tá? Gente, não se esqueça de ir lá, compartilhar, deixar seu like, tá? Se inscrever no meu canal, tá certo? E que sejam todos muito bem-vindos, tá? Juntos seremos uma família. Unidas. Famílias unidas jamais serão vencidas, né? Então, vamos lá, né? Vou mostrar só arroz, tem feijão, mas eu não quero. Quero só arroz com essa saladinha de tomate e esse peixinho frito, sardinha. Tem uma pimenta feita aqui, mas eu não quero. Quero esta. Deixa eu pegar aqui um suquinho de cacau. Gente, o vento tá brabo. Quando vê esse silêncio, é porque eu desligo a geladeira aqui, ó, pra não tá que ele zoou no vídeo. Quando eu esqueço, ó, gente, de cacau, ó. Delícia, ó. Dá culpa do cacau mesmo, tá? Vou botar aqui, senão o vento não vai deixar fazer nada. Tô aumentando, viu? Sardinha. Não, vou jogando. Gente, vamos lá, pessoal. Escreve aí no meu canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo aqui. Tá bom? Me esforço pra gravar. Cebola. 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 Gente, deixa o joinha também, gente, e os comentários, pra fortalecer o canal. Amo meu canal, amo gravar, sabe? Porque eu não trabalho, né? Ó, não tá meu aqui um pouquinho, mas eu vou mandar acertar ele. Tem nem um ano ainda que eu fiz. Eu me dedico só às minhas gravações, tá? A moça aqui atentando, pessoal. Não tem, não. Quando aparece uma, já joga o remédio que fica ali, ó. E agora tô vendo uma que apareceu atentando. Olha lá aí, ó. O que eu odeio na minha vida é mosca barata. Porque tudo quanto é bicho. Aí tal da mosca e barata. Fica assim, gente. O bicho é assim, né? Rato, mosca, barata. Esse negócio é porco, assim. Sabe? Não é cachorro. Não. Deixa assim. Porco. Ó. Gente, quando eu frito assim, eu não frito pra meio-dia de noite, não. Frito só pra meio-dia. De noite eu frito de novo. Eu não gosto de... Já tá frito meio-dia pra comer de noite. Se eu pudesse, eu comia tudo da mesma da hora. É verdade. Assim, eu fico meio-dia pra gravar. Assim, eu fico meio-dia cega, mas dá pra gravar. Esse peixe eu tenho que ter cuidado, né? Tá frito. Olha o braço do jogo, né? Perdeu, já tchau. Tá vendo aí como é que tá o vento? Tá zoadinho aqui, é a toalha da mesa. Não, também. Esse dia eu tenho uma novidadezinha aí, viu? Não vou contar agora, não. Aqui tem as espinhas. Se não tiver cuidado, não fala. Tá zoadinho, né? Fiquei cortar no meio. Nome. 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 E aí E aí E aí E aí O peixe é bom, mas... E o ovo, né? Por esses dias, gente, eu vou ter... Um bocado de lugar pra mim gravar, ó. É a novidade que vai ter, né? Mas não vou contar agora, não. Deixa vocês curiosos. Tem muita novidade pra gravar. Deixa eu acontecer primeiro, eu falo. Tá? Tchau. Tchau. Não sei como se chama de usar de gosto esse peixe, olha. Não é que é sardinha, a gente chama de sardinha, muito bom. Me falem nos comentários como é que se chama aí na cidade de vocês. Não sei como se chama de sardinha. Não sei como se chama de sardinha. Não sei como se chama. Não sei como se chama de sardinha. Não sei como se chama de sardinha. Não sei como se chama de sardinha. Sardinha pura. Aqui é o peixe. Do cacau mesmo. Nossa, eu tô cheirando o cacau, gente. Delícia. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de ir lá. Compartilhada. Já sou lá de se inscrever, tá? Ativa o sininho de notificações. E assiste o vídeo, gente. Deixa os comentários. Tá certo, meus amores? Me ajuda aí, tá? Eu fico muito agradecida. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau.